De todas as doenças chamadas da infância, o sarampo é a mais grave. Sarampo é uma doença causada por um vírus do gênero morbidivirus. É uma doença que no Brasil estava sendo considerada eliminada. Desde setembro de 2016, um comitê internacional de expertos deu um certificado de eliminação do vírus do sarampo no Brasil. E é uma situação que também ocorre nas Américas. Acreditava-se que com o aumento da cobertura vacinal, o sarampo aos poucos estaria sendo eliminado. Entretanto, é uma doença de altíssima transmissibilidade. Talvez uma das mais importantes. Ela se transmite através de gotículas, de secreções, e por via aérea, através de aerossóis. Pequenas partículas podem ficar suspensas no ar e você não precisa ter contato direto com um doente com sarampo. Você pode adquirir o sarampo estando dentro do ambiente onde um indivíduo esteja desenvolvendo a doença. Então, é uma doença, como eu já citei, de alta transmissibilidade. Após adquirir o vírus, o vírus se multiplica no epitério da orofaringe, se dissemina para o organismo. E ocorre, a partir de então, uma doença que pode ser extremamente grave e que está relacionada a uma alta mortalidade, principalmente em países subdesenvolvidos e, consequentemente, crianças desnutridas, onde a mortalidade é muito alta nessa população. Especialmente em alguns países da África, o sarampo ainda circula, levando a graves complicações e mesmo morte. Como é que é o quadro clínico do sarampo? Então, após adquirir o vírus, período de incubação, que é entre a aquisição do vírus e o início da doença, dos primeiros sintomas, esse período é em torno de 8 a 14 dias. Uma, duas semanas, aproximadamente, após o contato com o vírus, você desenvolve a doença. O quadro clínico do sarampo, no início, é difícil diferenciar de outras doenças, a exemplo da própria rubéola ou de uma gripe, porque o quadro inicial é um quadro chamado de catarral. Conjuntivite, os olhos ficam vermelhos, fotofobia, você tem dificuldade de olhar em direção da luz, tosse, uma tosse muito irritativa, com uma secreção esbranquiçada, mucosa, é muito comum pelo envolvimento pulmonar do vírus. Dor na garganta, mal-estar e a febre. A febre é o característico do sarampo, em geral, uma febre alta que ultrapassa 38, 39 graus, levando a um grau de toxemia, de perda de vontade para as coisas. A criança fica, realmente, com um quadro geral muito comprometido. Deixa de se alimentar e, a partir de então, em geral, com o desenvolvimento desse quadro, que é inespecífico, aparece o chamado exantema, que são manchas pelo corpo, manchas avermelhadas, que nós chamamos de um exantema morbidiforme, que é bem característico, relacionado ao sarampo. Essas manchas vermelhas atingem todo o corpo, mas iniciam-se na face, atrás das orelhas, e rapidamente se dissemina para o tronco e os braços. É dessa forma que dissemina esse exantema. Em geral, a criança, um sarampo, o quadro clínico dura em torno de uma a duas semanas, o exantema vai desaparecendo progressivamente, levando-o a um quadro discamativo, que é uma discamação fininha, que é chamada discamação furfurácea. Alguns indivíduos, algumas crianças, desenvolvem complicações relacionadas ao sarampo. Essas complicações podem ser relacionadas ao próprio vírus, levando principalmente ao comprometimento pulmonar e neurológico, a chamada pneumonia de células gigantes, o comprometimento neurológico, que pode ser bastante grave, ou mesmo às complicações decorrentes do sarampo, mas não do vírus, e sim complicações secundárias. Porque o sarampo, ele leva uma diminuição também da imunidade, das suas defesas do corpo contra outras infecções. Então, é muito comum, no decorrer da doença, ou mesmo no final da doença, o desenvolvimento de uma pneumonia de origem bacteriana, causada por uma bactéria chamada pneumococo, ou mesmo estafilococo, podem ocorrer nessas crianças. As otites médias são muito comuns na evolução também do sarampo. Então, são complicações, muitas vezes a criança está melhorando, a febre desaparece e retorna novamente, consequente aí de uma infecção secundária, uma otite ou mesmo uma pneumonia. Então, o médico precisa ficar alerta contra essa situação. Muito bem. Como nós já frisamos, no Brasil, o sarampo já praticamente estava eliminado. Mas, infelizmente, por duas situações, ou a falta de uma cobertura vacinal em determinadas regiões, onde você tem difícil acesso à saúde pública, de aplicação das vacinas, ou mesmo os pais que não levam as crianças a tomarem seu esquema de vacinação, ou muitas vezes por um certo descaso, esquecimento de fazer o esquema vacinal, ou mesmo por questões filosóficas mesmo. E considerar que a vacina é uma agressão, as complicações da vacina são piores do que as doenças, o que é um grande erro. As vacinas, de forma geral, são um grande avanço da medicina. Nós conseguimos eliminar diversas doenças, a exemplo da poliomielite, a diminuição da incidência de rubéola, cachumba, tantas doenças foram controladas com a vacinação. E o sarampo é um dos grandes exemplos. O Brasil, praticamente, não temos mais casos de sarampo no Brasil, exceto alguns surtos localizados, que, habitualmente, ele entra através de um turista, e é isso que é uma questão importante, ou mesmo por crises humanitárias, que é o que está acontecendo recentemente em Roraima, relacionado aos migrantes venezuelanos, que, ao cruzarem as fronteiras, muitos não têm a sua cobertura vacinal. E, desde julho de 2017, já estão ocorrendo casos de sarampo na Venezuela, em algumas regiões da Venezuela. Então, o sarampo foi reintroduzido nessa região. E essa é a maior preocupação, porque algumas áreas, e essa população, principalmente da região norte do país, têm dificuldade, muitas vezes, de acesso à vacinação, e, consequentemente, é uma população com uma menor cobertura vacinal. E o sarampo é uma preocupação enorme do crescimento nessas regiões. Na Europa, nos Estados Unidos, existem comunidades que são contrárias à vacina. Não vacinam os seus filhos propositalmente, o que é um grande problema, e, consequentemente, podem ficar doentes com o sarampo, e introduzirem o sarampo em regiões onde a doença já estava controlada, como é o exemplo do Brasil, onde nós já não temos mais o sarampo como uma doença endêmica. Não existe um tratamento específico do sarampo. O vírus não existe nenhum antiviral que tenha uma ação adequada com o sarampo. Você trata as complicações, trata a otite, trata a pneumonia com antibióticos, mas não existe um tratamento específico. Então, geralmente, o tratamento é de suporte interna à criança ou mesmo ao adulto que esteja descoberto com essa situação vacinal e faz o tratamento de suporte. E é uma preocupação, realmente, essa reintrodução do sarampo aqui no Brasil e o aparecimento desses novos casos. A prevenção do sarampo é feita através da vacinação. A vacina é tanto no esquema básico de vacinação, ela é dada com um ano de idade, aos 12 meses, a tríplice viral, que dá cobertura para o sarampo, a rubeula e a cachumba. Então, uma cobertura contra essas três doenças que são causadas por vírus. Uma segunda dose pode ser feita entre 4 e 6 anos de idade. Mas, atenção, profissionais de saúde, a vacina tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubeula, faz parte do esquema vacinal para os profissionais de saúde. Então, aqueles que não localizam sua carteira de vacinação, não têm certeza se estão vacinados, devem procurar o posto de vacinação e atualizar sua carteira de vacinação, especialmente contra o sarampo, a cachumba, a rubeula, assim como contra a hepatite pelo vírus B. São as vacinas recomendadas para os profissionais de saúde.